Olá, você costuma ter a voz roux e sentir irritação na garganta? Essas queixas aparentemente simples podem ser sintomas de problemas sérios. No Conexão Saúde de hoje, nós vamos falar sobre os cuidados necessários para prevenir desgastes da corda vocal e outras doenças resultantes do mau uso da voz. E quem nos traz informações durante o programa é a fonodióloga Mônica Neto Amaral. Olá, obrigada pela presença. Olá, tudo bem? Obrigada, tudo bem. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão Saúde de hoje. Você costuma ter algum tipo de cuidado com a sua voz? Já parou para pensar nisso? A nossa equipe foi às ruas saber o que as pessoas têm a dizer sobre esse assunto. Confira. Pois é, bastante barulho, né? E muita gente convive com ele todos os dias. Isso faz com que as pessoas, quando vêm para os grandes centros, precisem forçar mais a voz na hora de falar. Mas será que elas se preocupam com isso? Será que as pessoas se preocupam com a voz? Não. Trabalho com venda, mas não me preocupo muito com ela. Bom, na verdade eu cuido só quando já está ficando rouco, aí a pessoa geralmente começa a cuidar, mas em geral, assim, eu acho que a maioria do pessoal não cuida. Não, não é uma preocupação diária, mas eu me preocupo. Só quando estou rouco já. Bom, você costuma cuidar da sua voz? Costumo muito cuidar da minha voz. Bom, nós conferimos aí então o depoimento das pessoas, mas Mônica, geralmente nós damos a devida atenção à voz só quando ela desaparece. Por que que isso acontece? Normalmente, a gente acorda e a gente lembra de fazer higiene como um todo. Escova os dentes, toma banho, mas esquece completamente que a gente tem voz. Agora, o paciente, a pessoa que tem um problema vocal, normalmente a gente indica começar o dia com exercícios vocais para preparar a voz para o seu dia. Sim. Bom, e os pacientes que te procuram então, eles te procuram só para o tratamento ou também tem gente que te procura a fim de prevenir problemas vocais? Normalmente, a pessoa aparece já com problema estabelecido, né? É muito raro aparecer um cliente numa clínica de fonoaudiologia procurando prevenção. Raros casos procuram para tratar problemas, para trabalhar adicção e oratória, né? Mas normalmente vem realmente indicado pelo médico, otorrinolaringologista, já com a patologia estabelecida. E quais fatores externos podem acabar causando então essa patologia, além de forçar a voz? Existem muitos hábitos de higiene vocal que podem ajudar, digamos, a não estabelecer o problema certo. Digamos assim, o que a gente indica, né? Qual cuidado que eu devo ter? Qual fator externo que pode me prejudicar e o que eu posso fazer? Eu devo ter cuidado, principalmente, não gritar. O grito tem um impacto tremendo nas pregas vocais. Falar, mas pausado, professor que usa muito a voz. Falar, mas ter momentos de pausa na sua rotina de trabalho. Numa rotina de trabalho, é muito importante que a pessoa consiga se visualizar. Isso é uma conduta minha dentro de consultório. O que é o mais importante em voz? Autoobservação. Porque o que pode fazer mal para mim, pode não fazer mal para você. Então, isso é muito importante, a pessoa ter o olhar do que realmente está prejudicando aquela voz. Com certeza, e são diversos os problemas, então, que podem ser causados. E agora a gente vai mostrar a história do Henrique, que é estudante do curso de jornalismo da Unicinos. Desde o mês de novembro de 2014, ele tem enfrentado um problema nas cordas vocais. Acompanhe. No final do ano passado, mais ou menos perto de setembro, um belo dia acordei e estava sem voz. Percebi que estava bem rouco e não conseguia dialogar bastante. E aí, não procurei um médico de imediato, acabei fazendo alguns tratamentos caseiros para tentar melhorar. Porque achei que poderia ser, de repente, de uma gripe, mal curada, alguma coisa assim. Acabou que o tempo passou, passou e não melhorou. E aí, tive que procurar um médico depois, para entender esse caso. Logo que eu procurei, eu tive que fazer alguns exames para identificar qual era mais o caso e tudo mais. E aí, o diagnóstico que ele deu é que eu tinha cistos nas pregas vocais. E aí, então, eu terei que fazer uma cirurgia e tudo mais para retirada. Fiz alguns tratamentos como fonoterapia e tudo mais. Mas acabou que ela, inclusive, foi muito sincera no diagnóstico, dizendo que a fonoterapia não resolveria o meu problema. Ela simplesmente amenizaria e me deixaria conversando, conseguiria conversar normalmente. É, muda bastante, até porque eu faço jornalismo. Então, a gente precisa sempre estar conversando, entrevistando, sempre fazendo algum trabalho, alguma coisa assim. E no meu trabalho mesmo, como fotógrafo, às vezes, você tem que conversar com os clientes. Você tem que organizar, tem que posicionar. Então, prejudica bastante. Aqui, inclusive, na vida e na rua, e até mesmo aqui na Unicinos, às vezes, tem que cortar caminho por não ter como explicar. Porque eu estou sem voz e as pessoas que me conhecem perguntam, mas por que você está sem voz? Sempre tem que explicar. E quando eu não estou com voz, que eu não consigo conversar, eu corto caminho, acabo dobrando antes. Enfim. Obrigada, Henrique, pelo depoimento. E, Mônica, o fato, então, do Henrique precisar de cirurgia, faz com que o caso dele seja mais grave do que outros casos? Não necessariamente. A remoção do cisto por cirurgia é muito simples. É indicado fonoterapia no pré e pós-operatório. O cisto se forma em função de um processo inflamatório. E, normalmente, é indicado cirurgia nesses casos. Bom, a gente sabe que cada caso é um caso quando se tratam, então, de cordas vocais. Mas, então, na verdade, de uma maneira geral, como é que são os tratamentos em casos desse tipo de natureza, de cistos, enfim? O cisto, normalmente, é cirúrgico, certo? Mas o que mais aparece para nós, fonoaudiólogos, são casos de nódulos de pregas vocais. Que são causados, daí, são causados pelo atrito. Pelo atrito vocal. Eu gosto de dar um exemplo muito simples. É como se tu estivesse batendo os dedos. Se tu bater, 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 vai criar um nódulo. Então, o nódulo, popularmente, é conhecido por calos vocais. E, nesse caso, só com o fonodiólogo já é suficiente? Com fonoterapia, a gente consegue reduzir o nódulo vocal, com certeza. Tá certo. Conexão Saúde faz um rápido intervalo. E, na volta, você vai saber como integrantes de um coral cuidam da voz. A gente já volta. Estamos de volta com o Conexão Saúde. E, no programa de hoje, a gente fala sobre a importância do cuidado como um instrumento fundamental para a comunicação. A voz. A repórter Joyce Roirich acompanhou o ensaio do coral Alegro, da Unisinos, para saber se os jovens do grupo se preocupam com a saúde vocal. Confira. Olá. Hoje, a nossa equipe veio acompanhar um ensaio do coral Alegro para entender como esse grupo de jovens cantores preparam a voz para o momento dos ensaios e também para depois fazerem as apresentações. E a gente começa conversando, então, com a Elisa, que é preparadora vocal. Explica para a gente. Neste momento, está acontecendo, então, o aquecimento. É isso? Por que esse momento é importante? Porque é uma atividade que envolve músculo e, principalmente, aqui a gente está lidando com crianças e adolescentes. A gente não pode machucar ninguém. Então, é como se fosse um atleta. Antes de jogar, a gente tem que dar uma corridinha, dar uma aquecidinha. É isso que a gente está fazendo agora. E são diversos tipos de exercícios, certo? Sim. Essa primeira parte a gente costuma fazer é um aquecimento respiratório, que não envolve cantar propriamente. Então, a gente trabalha a musculatura abdominal, os tipos de inspiração nasal e oral, e um pouco de articulação, que é esse pataca que eles estavam fazendo agora. Depois, a gente faz o vocalize mesmo, que aí já são pequenas melodias com algumas sílabas que depois a gente acaba usando para cantar. Tá certo. Obrigada, Elisa. Podem seguir, então, o aquecimento. E agora nós vamos conversar com a Dayana, que é a maestrina do coral. Explica para a gente, então, toda essa preparação vocal, ela realmente faz diferença na hora da apresentação, na hora dos ensaios? Sim, faz muita diferença. É muito importante que a gente também, depois, durante as músicas, consiga aplicar toda essa técnica, essa preparação que ela faz na hora de cantar. Por exemplo, no arredondamento das vogais, no apoio das notas agudas e das notas graves, né? Então, tudo isso faz muita diferença se a gente consegue aplicar realmente no repertório. Tá certo, Dayana. Obrigada. E agora a gente vai atrapalhar um pouquinho o aquecimento das meninas, porque, além dos ensaios, elas têm que manter os cuidados em casa. Então, vou começar perguntando para a Débora, você procura manter algum tipo de cuidado em casa ou é só no momento do ensaio mesmo? Sempre em casa. Procurar beber bastante água, né? Procurar também não gritar muito, não falar muito também antes de concertos, ensaios. E evitar comer muito doce também antes do ensaio. E eu acho que é isso. Evitar pegar frio também, para a gripe, esse tipo de coisa que causa ruquidão na voz, né? Obrigada. Tem que poupar, então, a voz realmente. Bom, e quais são, então, as dicas que a preparadora vocal costuma prestar para vocês, para que vocês em casa também tenham esse cuidado com a voz? Então, ela sempre fala para a gente tomar bastante água, né? E sempre quando a gente for cantar, para a gente não falar muito antes de cantar, antes dos ensaios, sempre procurar poupar bastante a voz. Tá certo, obrigada. E a gente quer saber também se alguém já teve algum problema com a voz, já ficou rouca alguma vez ou nunca aconteceu, sempre cuidou direitinho? Bom, não é só o cuidado direito, né? Às vezes acontece, a gente pega um resfriado e tal, e quando a gente vem para o coral e está resfriado, a gente tem que vir de qualquer jeito, para aquecer e melhorar. Então, mas, claro que já aconteceu com todo mundo, ficar rouco, dor de garganta e tal. Mas a senhora sempre procura evitar isso, ela dá as instruções certinhas, tipo, proteger o pescoço, sabe? Tá certo, então, muito obrigada. Bom, e para finalizar, então, a gente vai falar mais um pouquinho com a Elisa, que é a preparadora vocal. As meninas comentaram que tomam bastante água, evitam comer doce antes de vir para o ensaio. É exatamente isso que vocês sugerem aí? Sim. Além de que para a saúde, de maneira geral, beber muita água é importante, para nós cantores é fundamental. O corpo desidratado não canta bem. E algumas alimentações interferem, né? Doce, chocolate, iogurte, tudo que ninguém gosta, né? Balinha, vim comendo chiclete, isso engrossa o muco e acaba que gera um esforço maior durante o canto. Então, uns minutinhos antes, a gente recomenda que não consuma esse tipo de coisa, elas estão agindo de acordo. Ah, então tá certo. Jovens aí de 11 a 17 anos que participam desse grupo, é isso? Neste grupo, sim. Nem gostam, então, né, de um docinho ou um chiclete. Ninguém curte um refrigerante, aqui ninguém gosta de sorvete, mas não é que não possa consumir, é só nos minutos imediatos que antecedem ao ensaio. De maneira geral, eles podem comer o que quiserem. Tá certo, então, obrigada, Elisa. Bom, e agora a gente quer ver o resultado de toda essa preparação vocal. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Bom, a gente viu que no caso desse grupo, é fundamental não colocar em risco a qualidade e o resultado das apresentações que eles fazem. Mônica, cantar exige um esforço bem grande, né, da garganta, das cordas vocais, mas quais são os principais cuidados, assim, de quem canta precisa tomar? Olha, daí nós entramos novamente na questão da higiene vocal, né, evitar gelados, evitar muito quente, evitar o grito, a exposição a mudanças de temperatura também são bastante danosas, a qualidade vocal. E é muito importante, antes de cantar, que eles possam ter um acompanhamento de aquecimento e desaquecimento vocal também, tá? Isso realmente vai ajudar muito na qualidade vocal do canto, propriamente dito. E no seu escritório, no seu consultório, você costuma receber pessoas que cantam na questão dos calos, eu fiquei pensando aqui, né, curiosidade minha, já que força bastante a voz, é bastante comum calos vocais em quem canta, como é que você vê, recebe esses pacientes, enfim? Normalmente, em clínica, eu já recebi pacientes que cantam com histórico de prega vocal, mas é bem comum em professores, tá? Ou alguma pessoa que faça algum tipo de abuso vocal. A gente também fala bastante, né, o pessoal da rádio e da TV também. É, se fizer algum tipo de abuso vocal, pode vir a ter problema com pregas vocais, tá? Bom, e depois, então, dos ensaios ou das apresentações também, como é que, então, os cantores podem lidar com o cansaço vocal? Quer dizer, o que eles podem fazer para recuperar a voz, digamos assim? O desaquecimento vocal é indicado e muitas vezes a gente até indica um pouco de repouso vocal. Eu acho isso muito importante, porque tu dá um descanso real nas tuas pregas vocais. É um momento de silêncio, né? Que daí elas descansam e voltam ao normal. Principalmente depois das apresentações ali, que passaram bastante tempo forçando a voz. A Jéssica já cantou em coral também, né? Nossa, a gente passava duas horas cantando, por exemplo, e mudando de tom toda hora. Então, a minha regente, por exemplo, sempre indicava que a gente tomasse muita água também depois das apresentações e que a gente ficasse em completo silêncio. É, isso é muito importante. E uma coisa muito importante que eu acho que a gente deve colocar também, que a voz é particular, é individual. A voz expressa o sentimento, a emoção, a voz é a identidade do indivíduo. Então, marca. Eu costumo dizer, inclusive, que a voz marca é o teu cartão de visita, né? A gente pode até mentir com as palavras, mas a voz jamais mente. Então, acho que isso é um recado muito importante. Cuide da sua voz, fique atento à sua voz. Se tu tá com a voz rouca por mais de 15 dias, é muito, muito importante que procure-se um médico. Pode ser um nódulo de prega vocal que a gente consegue curar com fonoterapia, mas pode ser até um câncer de laringe. Então, tem que cuidar, tem que ficar atento e procurar um profissional quando necessário. Com certeza. Bom, no próximo bloco, vamos falar mais sobre a prevenção da voz. Bom, e você vai conferir dicas para manter a saúde vocal no dia a dia. É um instante só, a gente já volta. Voltamos a apresentar o Conexão Saúde, que hoje fala sobre os cuidados com a voz. E que tal aprender alguns exercícios que podem ser incorporados no seu dia a dia? A fonoaudióloga Mônica Neto Amaral nos traz algumas dicas aqui no estúdio do Conexão Saúde. Bom, Mônica, a gente sabe que cada caso é um caso, já comentamos sobre isso aqui, mas existem alguns exercícios que podem ser feitos por todos nós no dia a dia, né? Quais são eles? Existem, existem alguns exercícios vocais que a gente mostra em consultório que podem ajudar no dia a dia das pessoas, enfim. Mas eu, sabe que eu tenho muito receio quando a gente passa esse exercício, até no próprio consultório. Por exemplo, a pessoa que chega com problema de nódulo de prega vocal, ok, daí tu entra com vibratórios, certo? Os exercícios vibratórios são muito bons, realmente ajudam em várias situações de problemas vocais. Mas tem pessoas que conseguem executar esse exercício, tem pessoas que levam algumas semanas para conseguir fazer o exercício e algumas outras pessoas fazem completamente alterado. Daí o que acontece? Em vez de executar de uma forma que vai ajudar no tratamento, prejudica. Então, por isso que a gente entra muito nessa questão individual e pessoal, porque quando a gente fala em exercício vocal, a gente tem que realmente trabalhar em cima daquele indivíduo, daquela fisiologia, daquela pessoa, porque modifica de pessoa para pessoa mesmo. É algo muito significativo e muito sério. Então, não existe uma receita única, né? Eu vinha pensando no caminho bem como uma receita de bolo, né? Eu fiz essa analogia, assim, eu fiquei imaginando. Eu, por exemplo, quando cozinho, se eu vou fazer um bolo, eu sigo uma receita, mas eu canso de incluir algum ingrediente, certo? Não vai ser a receita original, pode até dar certo, às vezes não, né? Mas a gente acaba adaptando muitas vezes na cozinha e esse é um risco em voz, não dá para adaptar, certo? Quando a gente fala em saúde vocal, não dá para adaptar, tem que fazer um exercício dirigido, de fato, e acompanhado. Por quê? Porque daí tu vai estar fazendo ele com eficácia. Isso é muito importante no que é vocal. Então, a respiração é muito importante em casos de voz, né? Fundamental. O processo respiratório é, eu diria assim, que é onde inicia tudo, tá? É o sopro da vida, mas além disso, é toda a base para um suporte fonoarticulatório. Começa no processo respiratório adequado, daí isso vai te dar força para ter um, todo um processo fonoarticulatório. Então, é importante respiração, é importante articulação, né? Tudo isso anda junto, na verdade. Todos esses processos andam juntos. Isso tudo vai permitir um bom processo vocal. Daí tu pega um indivíduo, daí uma pessoa comenta assim, Bah, aquela pessoa chega no teu consultório, Bah, tô estressada, não tô com a voz boa, senti diferença na minha voz. Claro, tensiona toda essa região de laringe. Daí a pessoa tá falando tensa, tá falando trancado, modifica a voz. Então, o estresse, várias modificações de humor, sentimento, ansiedade, modifica a voz. Por quê? Porque a voz, como eu coloquei antes, é a identidade do indivíduo. Com certeza, então aquela questão de assim, ah, o meu colega foi na fonoaudióloga, ela disse que era para fazer tal exercício, vou fazer também, não vale nem um pouco nesses casos. Não, não vale, porque muitas vezes a pessoa faz e pode piorar. Com certeza. Porque existem exercícios universais, existem, que podem ser aplicados em vários casos, inclusive, mas tem que ser monitorado, porque eu posso fazer de forma inadequada. Claro. Bom, e a gente falou bastante em desaquecimento vocal, mas então quais seriam aí os principais benefícios de realmente dar esse descanso para a voz? Eu gosto de pensar, por exemplo, no cantor, certo? Ele vai ter usado a voz, ele pode ter usado muito agudo, muito grave, o desaquecimento vocal vai colocar ele no tom dele novamente. Então isso é muito importante, porque senão tu vai estar fazendo abuso, ou tu vai estar muito agudo, ou tu vai estar muito grave e tu vai estar usando a voz num tom que não é teu. E isso acaba prejudicando a tua voz, porque tu vai estar fazendo um esforço. Quando a gente pensa no processo vocal, o que a gente tem que pensar em suavidade? Eu gosto de dar um exemplo muito simples. Quando fala, imagina uma pluma, uma pena caindo ao vento, né? Isso vai... é suavidade, não posso ter nenhum tipo de esforço nessa região. Se eu conseguir falar com suavidade, eu não vou ter problema vocal, inclusive eu não vou criar problemas vocais, como nódulos. Então é toda a questão de poder preparar, enfim, saber respirar bem, para poder impor a voz sem forçar ela. Exatamente. É muito importante a respiração, a ressonância, tu conseguir jogar essa voz para fora, de uma forma equilibrada. Isso é muito, muito importante. Então são vários fatores que estão sendo envolvidos no processo da fala, da voz. Então, mas o principal é o olhar que eu tenho para mim mesma, a segurança que eu passo na minha voz, né? E eu conseguir observar como eu uso essa minha fala e se eu tenho algum problema, procurar ajuda. Da mesma forma que um atleta, né? Vai forçar ali o músculo e daí vai começar a sentir dor. Com certeza ele vai procurar. Na voz, às vezes, a gente vai deixando de lado. Ah, vai passar, torrou com algum tempo. É um tachazinho que passa. Com certeza. O pessoal do Coral Alegre comentou até de alguns alimentos que eles evitam comer antes, mas existem alguns alimentos que eles servem para ajudar na voz, a limpar a garganta? Sim, a gente indica muita água, né? Hoje em dia indica-se também tomar golinhos de água durante o canto, golinhos de água durante o uso profissional da voz. A maçã é destringente, ela limpa, de fato, o trato vocal. E evitar o leite e derivados, né? Eles até comentam, né? Sim, chocolate. A preparadora deles diz que não, derivados não é mesmo para usar, porque acaba prejudicando um pouco a voz. É, eles são produtores de muco. E daí eles acabam prejudicando a voz. Mas uma coisa que eu acho muito importante, e eu bato muito nessa tecla, porque às vezes, quando a gente fala isso, tem pessoas que se abstêm de tudo. Não é isso, é tu olhar o que faz mal para mim, né? Porque eu posso ter um problema seríssimo com os gelados ou com o calor. Tem outra pessoa que vai ter problema com produtos químicos. Por exemplo, eu tinha uma paciente que passava na calçada, se tivesse empintado a sarjeta, o meio fio, o que que ia acontecer? Ela sentia aquele cheiro, ela inalava aquele cheiro, ela ficava sem voz na hora. Mas ela não tinha problema em tomar um chamarrão quente, um chá quente, enfim. E isso é importante a pessoa se dar conta, para tu não te privar de tudo, né? Claro, é diferente do cantor, é diferente do profissional da voz, que vai ter um cuidado maior, porque precisa dessa voz íntegra e limpa o tempo todo, né? Pelo menos no uso. Sim, bom, essas então são as dicas, né? Sempre então que tiver um problema, é muito bom procurar a fonoaudióloga para ter um tratamento adequado. Então, muito obrigada, Mônica, pela presença e até o próximo programa. Muito obrigada, Isadora, muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada. Até mais. E Conexão Saúde fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com.br TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho